O projeto Cidade Democrática é um espaço para participação social onde moradores, políticos, ONGs e empresas podem debater e procurar soluções para os problemas da cidade. Além de aproximar todos os envolvidos nas questões estruturantes do município, o espaço reúne propostas e pretende ser uma ferramenta importante para definir as diretrizes públicas. O Cidade Democrática é uma plataforma de participação social, ela está na internet, no endereço www.cidadedemocratica.org.br e a partir do dia 25, agora, 27, ele está funcionando já na sua nova versão onde é possível criar concursos de ideias. Esse concurso de ideias, você então escolhe um tema ou um território específico, um bairro, uma cidade e, durante um tempo, você estimula que as pessoas participem desse concurso, incluindo propostas ali, discutindo propostas e organizando esse conhecimento coletivo para a gente, então, conseguir elaborar um plano com a colaboração de todas essas pessoas envolvidas. E o que o Conselho quer, inclusive agora incluindo Cidade Democrática no Conselho, que se compartilhem as informações, resultados e que, de alguma forma, a gente possa compartilhar este resultado com mais comunidades e que a gente possa, então, ter uma contribuição importante e relevante para a cidade e comunidade de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto